Olá, tudo bom com você? Eu me chamo Keila Leal e é um prazer estar com você aqui hoje. Bom, se você acessou esse vídeo, é porque você quer saber qual é a atitude, qual é o comportamento de um homem quando ele gosta de uma mulher, quando ele verdadeiramente gosta de alguém. Eu escrevi e gostaria muito de ler para vocês. Mas, quando um homem realmente gosta de uma mulher, ele vai até o inferno por você. Ele vai lá e abraça o capeta se for preciso. Sabe por quê? Porque eu, Keila, aprendi que quando eles querem, eles querem. Se não querem, não querem. Enrolam, enganam, trapaceiam, disfarçam. Quando o cara quer de verdade você, não tem distância, problema, família, trabalho, tempo, futebol, estudo, mãe, unha encravada, barba por fazer, celular descarregado, chuva, temporal, falta de dinheiro que impeça ele de estar com você. Ele vai derrubar céus e terras. Ele vai mover tudo, mas ele vai estar com você. Então, se você está com alguém que não faz questão de estar com você, que não se abala, que não se movimenta, que não revira o mundo para estar pertinho de você, essa pessoa não te ama, não te valoriza, não gosta de você, querida. Porque quando um homem gosta, ele é capaz de vencer uma guerra para estar ao seu lado. É isso. Se inscreva no canal. Eu estou aqui para cuidar de você, para te ajudar a ser feliz. Todos os dias eu trago uma palavra de paz, de motivação, de instrução, de esclarecimento. única e exclusivamente para que você aprenda a ser feliz e a ter uma vida melhor. Até o nosso próximo encontro, todos os dias, às seis da manhã, aqui.